Essa review pode ficar um pouco confusa porque eu vi o filme tipo há uma semana atrás e eu esqueci de fazer as anotações sobre os pontos bons e ruins, o que eu achei do filme, essas coisas assim. Então meio que enquanto eu for falando sobre o filme eu vou lembrando de coisas e eu vou acrescentando e vai ser isso. Se ficar confuso eu peço desculpas e é isso, vamos lá. Semana passada teve a premiere de prova de fogo aqui no Brasil, no caso foi lá em São Paulo. Eu fui, eu já vi o filme tipo duas vezes, eu vi na terça e na quinta-feira. O filme eu achei sensacional, é muito, muito bom, eu achei muito melhor do que o primeiro filme. Se você ainda não assistiu Maze Runner Correr ou Morrer, que no caso é o primeiro filme, é melhor você sair do vídeo porque vai rolar uns spoilers inevitáveis aqui porque eu tenho que comentar sobre o segundo filme e eu comentando sobre o segundo filme eu estou falando um pouco de spoiler, então, né, vamos fazer isso. Só deixando claro que eu não vou dar spoiler do segundo filme, eu vou fazer um vídeo só falando sobre mudanças e coisas assim, as teorias e tudo mais, mas lá pra frente, depois que o filme estrear, já vai dar um tempo de vocês terem visto. Depois daquele final que teve no primeiro filme em que os clariondos foram resgatados por aqueles rebeldes lá, que falavam que era uma resistência, digamos assim, o filme começa e os clariondos estão saindo ali do helicóptero e eles estão indo em direção a essa base desse grupo rebelde e assim que eles chegam nessa sede nova que eles ainda não sabem que é o Cruel, eles começam a ficar naquela coisa de, meu Deus, vamos viver felizes para sempre. E aí é que as coisas começam a desandar porque o Thomas, ele meio que vai percebendo que as coisas estão muito boas pra ser verdade e aí ele conhece o Ares, que é um outro garoto que tava num labirinto que era só de meninas. E aí os dois vão andando juntos, eles descobrem algumas coisas, eles descobrem que ali, na verdade, é um Cruel e eles descobrem sobre o braço direito e aí eles falam, temos que meter o pé daqui porque senão todo mundo vai morrer e aí eles partem e fogem. Parece que eles conseguiram fugir de verdade, mas eu não sei, eu ainda tenho algumas dúvidas minhas. Eu vou tentar explicar isso das minhas opiniões e minhas teorias um pouco mais depois daquele outro vídeo que eu falei e tudo mais. Então voltando aqui, logo depois que eles conseguem fugir, eles vão para o deserto e lá é onde acontece basicamente o filme inteiro. Então a partir desse momento do deserto eu não posso comentar mais muita coisa porque... Spoiler! Uma coisa que eu não gostei que eles mudaram foi a origem de vários personagens e uma das origens mais gritantes, assim, que me incomodou muito foi a origem da Brenda, do Thomas e do Jorge. O Jorge e a Brenda não tem nada a ver com os personagens do livro. Assim, tem aquela coisa a ver de que eles são meio que cranks, que eles estão ali no deserto e o Jorge é meio que o líder de um monte de gente ali, ele é o que manda em todo mundo. Mas, tirando isso, eles não tem muita coisa a ver. Isso não me agradou muito como fã porque, né, ninguém gosta, assim, que mudem uma coisa tão grande. Mas como telespectador isso me agradou, tipo, muito, muito, muito mais do que me agradou no livro. Porque os personagens do filme, eles parecem muito mais reais. Porque eles têm medos reais, eles têm aquela coisa de não podemos confiar nas pessoas. Eles fazem tudo por impulso porque, né, eles vivem ali no meio do nada, praticamente. Então, meio que foi uma mudança positiva, pelo menos pra mim. O filme como adaptação não ficou tão bom assim porque, né, não tem muita coisa a ver. Mas o filme como filme está muito, muito, muito bom. Como o próprio diretor falou, os filmes são a interpretação dele dos livros. Então, algumas coisas vão parecer diferentes, mas, na verdade, é tudo a mesma coisa, só que contada de uma forma diferente. E uma das coisas que eu mais gostei dessa nova interpretação dele foram os cranks, porque, cara, eles estão muito, muito medonhos. Eu vi o filme duas vezes e eu levei susto nas duas vezes em que eu assisti, sendo que eu sabia as coisas que iam acontecer. Então, tipo, é meio bizarro. Eu sei, mas aconteceu. E uma outra coisa que eu achei muito, muito, muito legal da interpretação do diretor foi que o fulgor realmente cresce dentro dos cranks. Existem alguns cranks que eles começam a sair tipo que umas raízes, eles começam a meio que sair uma parada do corpo deles e meio que vai começando a grudar na parede, vai criando meio que uma árvore. E é muito louco o jeito que isso tudo se encaixa perfeitamente na história porque os cranks, eles não são um zumbi, porque os cranks se adormecem enquanto eles não estão fazendo nada. E aí quando eles veem um sinal de pessoa se movimentando ou um barulho ou alguma coisa assim, eles meio que acordam e aí eles começam a andar. Então, conforme eles vão ficando parados, o fulgor vai querendo sair do corpo deles e aí ele vai meio que se espalhando assim pelas paredes. Cara, é muito louco. Um ponto muito forte do filme pra quem é fã e assim também pra quem é curioso mesmo é ficar procurando as referências dos livros. Como todo mundo sabe que o filme não é uma adaptação muito fiel, o diretor decidiu pegar algumas cenas, algumas partes muito marcantes dos livros e fazer uma releitura, digamos assim, e pegar essas partes e jogada do filme como referência pros fãs e pra quem é curioso. Tem a cena da balada crank, tem a cena dos raios, tem a cena do Jorge ameaçando eles, tem a cena do você não é ela e tem a cena das tatuagens. Nos livros as tatuagens elas vêm com um significado diferente, é mais aquela coisa de tentar direcionar os clarianos pra um lugar, tipo, a tatuagem diz que você é assim, então você tem que ser daquele jeito. Já no filme não, as tatuagens significam apenas que aquela pessoa é propriedade do cruel. Só que como o Wes queria, né, fazer uma referência aos livros, no momento em que a Brenda põe a maquininha ali na tatuagem do Thomas, aparece a fotinho do Thomas e embaixo aparece a mesma frase em que tem na tatuagem dele nos livros, que é To be killed by group B. E uma outra coisa que faz total diferença no filme é que a Teresa recebe as memórias dela de volta e ela é meio que a resistência do cruel no grupo rebelde dos clarianos. A Teresa sabe do que todo mundo passou, ela sabe dos problemas do mundo, ela sabe do que as pessoas sofriam antes do cruel existir e ela meio que quer realmente achar a cura. Enquanto os clarianos não querem mais ser ratos de laboratório e querem meter o pé e fugir pro braço direito e aí a Teresa fica naquela de galera, vamos voltar, o mundo não tá tão legal assim, vamos tentar achar a cura e pá e pá. O filme meio que tentou humanizar a Teresa pra meio que você ter pena dela, não só ter pena, mas como você entender o porquê que ela fez aquilo. E aí isso já leva uma teoria minha do que pode acontecer no próximo filme e que também fica pro próximo vídeo. Mas eu gostei muito disso deles tentarem humanizar a Teresa. O final do filme pra mim foi sensacional, pelo menos pra mim deixou bem claro de que não existe vilão nesse filme. Mesmo o cruel, né, estando ali, né, manipulando as crianças e tal, isso não faz eles um vilão, porque tanto o cruel quanto o braço direito querem achar uma forma da sociedade de continuar vivendo com o fulgor. No caso, o braço direito quer pegar todo mundo e jogar dentro de um paraíso pra salvar a humanidade, enquanto o cruel quer sacrificar essas pessoas que são, né, privilegiadas, as pessoas que são imunes, pra tentar achar uma cura pra o mundo inteiro ser feliz. E é sensacional o jeito em que você não consegue saber quem é o certo e quem é o errado. Porque os dois estão certos e os dois estão errados, porque os dois fizeram coisas horríveis, e os dois estão tentando fazer coisas boas, só que um tá tentando fazer coisa do jeito diferente um ali do outro. E, sério, isso foi uma das coisas mais legais que eu achei do filme, uma das mudanças mais legais que eu achei do filme, no caso. E, sério, assistam o filme. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, comenta se você acha que o filme vai ser bom, se o filme vai ser ruim, o que você está esperando sobre o próximo filme. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!